Quer saber como ter mais qualidade de vida na indústria e na sociedade? Conheça o programa Nutri Mais, uma iniciativa do SESI Mato Grosso para nutrir mais a indústria e a sociedade com soluções saudáveis e sustentáveis. No menu do programa, você escolhe os projetos. Trilhas de Sabor, SESI Chef e Mato Grosso que dá gosto. Acesse o site e saiba como ter o programa Nutri Mais. Programa Nutri Mais SESI Mato Grosso. Programa Nutri Mais.